Tu vai, Mato. O que que cê fez de não ver? Você vai ajudar o Nordeste a sofrer de jeito nenhum? E esperar ela errar. Nunca mais recebeu um carinho, né? Oi, acertou. Tá vendo, Togo? Com o Nordeste a gente se bate, pô. Tá sofrendo. Se tu costuma beber muito a pinga lá. Eu gosto de tomar um... Cremozinho, presta atenção aqui, pô. Tá na conversa. Você trouxe a mulher pra ficar aí? Presta atenção aqui, pô. Não tá ouvindo o que ela tá falando, pô? Ah, não, aqui você... Olha, só daqui. Deixou a mulher que tu... Tava te agarrando e tu caiu no golpe aí também? Não cai, não cai. Hã? Não é porque eu tô aqui que eu tô... Não cai no golpe. Ele tá queijou. O cara não tem certeza. Ah, sei lá, hein, cara. Socorro, não tem piso. Tá dando um pouquinho de atenção. Ele utilizou aquela estratégia lá, pô. E ele é bonita. Você é bonita. Se quiser eu garei seu golpe toda hora. Meu Deus, vamos prestar atenção. Tu costuma beber... Desculpa, vamos com mais. Vamos pra pergunta de novo, lá? Desculpa, bora. Eita, que os homens aqui estão sofridos. Esses homens aqui estão sofridos. Vamos botar aquela parte lá? Então... Passa lá em casa. Passa lá em casa. Tira a minha roupa. Fala que me ama. Você pode passar a mão de fogo. Porque ele tá da hora. Cheirinho. Quebrou a cara. Vem quebrar a minha cama. De novo. Meu Deus do céu. Eu vim até o vídeo fazendo a minha dancinha. Tu viu? Eu vim. Com o mar. Não tá assustando nem do carmaio. Que mozinha. Vim não. Pois eu comentei. Faz tempo que eu lhe sigo. Segui nem as estampes. Mas faz muito tempo. Daqui a pouco a hora que eu lhe segui. Eu tô sentindo. Uma dúvida aqui. Antes da sua música, essa música, você tinha quanto seguidor? Tinha 13 mil seguidores. E hoje? Hoje eu tenho 200 mil e quarenta e pouco. E o azulzinho de lá, já verificada. Ou seja, uma música te proporcionou até agora 200 mil seguidores, se for ver. Sim. Caraca. Tem até um mês só que caiu, né, compadre? Um mês. Só um mês que o Matutá. Graças a Deus, que deu. Só um mês. Vamos voltar a pergunta da... Tu gosta muito de... Eu tenho um amigo meu lá de Ceará, que ele é conhecido, que ele bebe muito, sabe? E aí um dia ele se pegou comigo lá, achando que ia me dar o golpe, que eu ia cair. Quase mato ele. Mas você tava bebendo ou tava bebendo também? Não, tava bebendo. Eu bebo, de verdade. Bora. Bora? Que disso aí, quer? Vamos ajeitar. Vamos agora. Bora. Não dá a ousadia. Aí, agora. Cadê a pinda? Tem coragem? E agora, minha agonia é... Lá, né, tu sofreu. Tu tem coragem, comadre? Tenho. Tô da hora. Tô, bora. Pra finalizar, qual o seu sonho? Mas eu só tomo pinga de ouro. Aí, pô, as coisas que eu tomo pinto mesmo, e cada vez. As outras que eu tomo. Qual o seu sonho? Cara, o meu maior sonho hoje é continuar acontecendo o que já tá acontecendo comigo, né? Na verdade, eu já tô vivendo o meu sonho. E hoje o seu sonho é o quê? Acabou a bateria aqui. O meu maior sonho hoje é continuar vivendo tudo que eu tô vivendo, meu trabalho sendo reconhecido e ajudar a minha família, né? Como... Tô passando de energia, pô. Energia, pô. A mulher chegou aqui agora. Vá. Como todo... Como toda pessoa, pensa logo em ajudar a família, né? Eu tenho um tio que ele me ajudou bastante, a minha mãe, então eu quero ajudar a minha família, quero comprar a minha primeira casa, meu primeiro carro, ajudar a minha mãe a reformar a casa dela. Ou seja, mesmo com a música andando, tu não tem um carro hoje estável? Não. Ainda não. Caraca, pra trabalho. Eu vejo uma mulher dela... A melhor pessoa que eu tenho na família e casa. Primeiro lugar no Brasil anda de Uber. É, anda de Uber. Tá tu ver com as coisas, né, cumpadre? Manda de Uber. Tá tu ver, né? Só não... Tem muita gente que tá com uma só pra cabeça, meu irmão. Mas tem uma vantagem, tem uma vantagem, que a galera do Uber começa a reconhecer. Um dia desse eu fui no show, velho, cara do Uber. Quando eu abri a porta, assim, o vaguinho que a gente tinha pedido Uber pra mim aí, quando eu abri, assim, que eu entrei, o cara, tá, tacou a música. Passa lá em casa, cara, eu te conheço, viu? Você acha que o TikTok influenciou a sua música, tá no top? O pessoal dançando? Ajudou muito. É, o TikTok, ele proporcionou pra gente isso da música. Naturalmente, a galera conhecia a música. Ele entregou muito bem a música de uma maneira orgânica. A galera conheceu. Por a música ser ótima, excelente. É uma música que tem letra do início ao fim. As pessoas consumiram, gostaram e fizeram a dancinha. E a dancinha ajudou muito as pessoas a conhecerem o refrão da música. E do refrão a viciarem na música inteira, porque a música é top. Mas ajudou muito. O TikTok foi uma das plataformas que ajudou primeiro. Sabe dançar, música dela? Não aprendi. Pois vamos ensinar agora. Você aprendeu já? Já. Eu já aprendi. Aqui é o próximo vídeo. Ah, eu sei alguma coisa. Grava nós aqui. Eu vou nesse vídeo e tu vai também. Eu vou também nesse vídeo. Peraí, peraí. Peraí, tem que ser completo. Tô só ensinando. Vai. Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama. Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama. Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama. Rebola, Dungu. Rebola, baixou o rebolete. Não, fala de novo. De novo. De novo. Vai, Dungu. Vai, Dungu. É verdade que é o Marcos Luciano. Agora é no século. Vai, Fica, bora. Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama. Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama. Vem, tu tava nesse tarde aqui, me intimidando. Tu tem que pensar. Quando você... Mas tá desejando agora, no momento. Esse clipe foi gravado ou não? O clipe foi gravado? Foi. Essa dança saiu do clipe ou o Tik Toker se fez a dança? Não, na verdade a dancinha saiu da gente. A gente pensou na dancinha quando a gente já tava trabalhando o CD. Uma semana de trabalho do CD. A gente tava trabalhando uma música por cada dia da semana. Quando chegou no dia, a gente falou, pô, qual o conteúdo que a gente pode fazer bacana pra galera gostar da Nono Boa? E aí, a gente escutou a música e nasceu a dancinha naturalmente. A gente criou. Veio de vocês pra depois ir pro... Sim, aí a gente lançou, eu junto com os meus empresários, um vídeo. Mas o vídeo que viralizou foi o do meu empresário com a esposa dele. E a galera começou a fazer a dancinha que a gente junto criou, de boa, brincando, mesmo na sala, bebendo e ouvindo o CD da gente. Estourou, meu irmão. Eu ouvi muitas meninas na live. Eu vou gravar um rilso comigo, mas você vai cantar pra mim. Vamos. Pois é. Eu sou péssimo. Meus vídeos, galera, no TikTok, é assim, é minha dança, meu estilo e bom. Durão, velho, dança porra nada. Desculpa, viu? Mas não dança nada, porra. E viraliza. É assim mesmo, galera. O importante hoje em dia... É durão aqui, baixão. Durão, porra. Eu acho que hoje o importante na internet é a gente mostrar o que a gente é mesmo. Se ele não é mole, ele tem que mostrar que ele é duro, mas gostado. É verdade. A galera gosta de ver ele fazer, só que do jeito dele. Ele não pode querer fazer do jeito que o outro é pessoal. Tem gente que inventa um monte de coisa, inventa, inventa, não dá pra roda de nada. Não sai do canto inventando. E ele, do jeito, é um rei duro. Tem que ser natural. Tem que ser natural, irmão. Vou te fazer um convite agora. Pode fazer. A próxima música que você for fazer um clipe, eu tô me autoconvidando a Mansão Maromba Togoro, seus coreógrafos no meio do clipe ali. Vai eu, Embu e o Cremozinho, pra gente ser, e levar o time de meninas lá, pra gente fazer a coreografia da sua próxima música que vai bombar no TikTok. Pois, a gente tem uma bala aí já pra começar, pra preparar a dancinha. Vamos já preparar a dancinha aqui. Vixe, Maria. Dá a próxima dança. Nós já tem a bala, já. Já tem a bala. Tu não é que tu não vou estar do teu lado lá, ó. Vou só fazer o sinalzinho assim, pra vocês chegarem. Togoro lá, ó. A gente vai estar no clipe, é isso lá? A gente auto-convidou. Vamos pra cima? E aí? Vamos pra cima. Você vai mesmo? Tu tá se convidando e vai mesmo, de verdade? Vai o meu time, vai o time. Eu tô olhando o teu olho na câmera. Eu te dou a minha palavra que tu vai. Ela olhou pro empresário e perguntaram se é isso mesmo. Não, não. É o que manda é ela. Ixi, Maria. Eu sou artista. Exatamente, eu já ia dizer. Parabéns pra vocês. A artista, ela tem que se posicionar também. Eu vou falar pro empresário, olha, pra que que a gente vai colocar outras pessoas pra dançar? Outras meninas, você já tem a da Mansão Maromba. Aí, ó. Já tem o Toruco, já tem o Toruco. Pronto. Já tem a divulgação. Estourou, mas tamo junto. E eu levar cerveja. Nós levamos um litro de cachaça, que nós do Nordeste tomamos a cachaça. Cerveja é a pílida. Eu tava escutando, já sofre, não, ouvir, comadre. Vamos desenrolar mais do negócio. Vamos levar um clip-top. Vamos ver. Obrigado de novo. Vamos ver. Vamos. Mãe, você tá aí pra treinar com a gente? Vamos. Qual foi a última vez que você treinou? Vamos. Hã? Última vez que você foi numa academia. Treinar? É. Ah, eu tava treinando, a cantora tava focada. Até a Não, Não Vou chegar. O que acontece? Com a Não, Não Vou, a gente teve que correr mais um pouquinho. Começamos a gravar clipe. E depois do clipe, a música tomou uma proporção muito grande. Que a cantora tá meio que sem tempo e a preguiça também bate. Que a cantora agora que tá começando a entrar nessa vida fitness, emagrecendo. Há um mês e meio atrás, eu tava 10 quilos a mais. Então, eu tive que correr, emagrecer. Também por conta da música. Como eu comentei com vocês, é tudo muito natural. Foi coisa de Deus, muito rápido. Então, eu tive que correr atrás pra ser rápido também. A minha dieta, eu fiz com acompanhantes, nutricionistas, nutrólogos. Só que uma dieta mais rápida, mais esforçada. Quer saber se você vai ver amanhã. Entre 10 quilos aí. Resumo. Vou treinar. É o modo resumo. Vou treinar. Isso é o modo resumo que eu fiquei no Telegram. Não quero saber. Você vem ou não treinar amanhã? Isso, é o resumo. Vou comprar um pouquinho de preguiça. Não, mas amanhã é um novo dia. Vamos, vamos. Qual foi a última vez que você tomou um pré-treino? Faz um tempo. Vai tomar amanhã. Vai brindar com a gente aí. Pois amanhã vamos marcar um treino. Você sai correndo daqui pro Ceará com esse pré-treino. Pai, traga uma amuleta pra ela. Que cidade que você nasceu lá? Eu nasci em Alto Santo Ceará, que é o interior lá. E, aliás, aqui em São Paulo, gente, muito frio. A gente que é do Ceará, acostumado com calorzinho. Mas eu tô gostando, tô gostando desse clima de conhecer. Tu sabe que, eu não sei se você sabe, né? Mas vou passar pra galera aqui. Foi a minha primeira viagem de avião. Eu nunca tinha saído do Ceará. Eu só ficava no Ceará mesmo. Aí foi a minha primeira viagem de avião. Tive um pouquinho de medo ali quando foi subir. Porque a gente fica vendo essas... Essas notícias de avião cair, né? Minha primeira também, mas eu vou ter que cagar. Eu tive medo. Nunca viajei. Só fica tranquilo. Tu sabia que ia balançar mesmo do que andar de ônibus lá? Vamos ver, tá? Nós nascemos, ônibus. Os ouvintes entopem. Os ouvintes entupem logo no caminho. Entupiu, pô. E agora, pela mansão, já viajou quantas vezes, pô? Eu perdi as contas. Depois que cheguei na mansão, viajei tanto, tanto também. Pipa, Fortaleza. Pipa, Fortaleza, Rio de Janeiro, o Jabaquato, meu filho. Tô doido pra conhecer o Rio. Tô doido pra conhecer o Rio. Vamos marcar de treinar então amanhã. Amanhã tá marcado. E vamos marcar o clipe. Já andei de lanche, nunca andei de lanche, já tô esquina, tudo mesmo. Mas o clipe tu tem que levar ela. Eu vou. Tô logo convidando. A gente ainda tá tentando convencer ela de morar com a gente. Ah, mas eu não posso ir. Vai morar com a gente? Ah, tem que escolher. Quer participar do clipe que vai estourar? Tem que decidir se vai morar. Então agora, de frente pra cama. É isso aí. É isso aí. Logo assim, dá aí. Tem que ir direto lá. Aguarde os próximos capítulos. É treinar. É treinar. Já tá pra começar. É isso, rapaziada. Aguardem que vai vir coisa boa. Vai lançar a música nova quando? Agora, amanhã, sexta-feira, eu já lanço Agonia com o Rio Fernandes e o clipe. Já vai Spotify e Clipe? É, todas as plataformas digitais e no YouTube também vai... Vai sair no seu canal. Sim, no meu canal, Mário Fernandes. Minhas redes sociais é Mário Fernandes com Zeno Fernandes. E aí, pronto. Só procurar a cantora aí que vocês vão encontrar a cantora em todas as plataformas digitais pra lascar o coração de vocês. Tu vê, nós escutando dentro do carro esses dias, do lado da renda, né, mamãe? Pois é. Não é pequeno, né, Duide? Acompanha e vamos pra cima. Também. Tchau.